A Polícia Científica da Investigação Criminal de Covalima deteve um casal por tráfico humano. O PSIG de Covalima deteve este domingo um casal por envolvimento em tráfico humano. Os suspeitos foram detidos na aldeia de Rolbeles do Suco de Labarai, do município de Suai. O casal tem um filho com dois anos de idade. O comandante da PSIG, agente Sefe Lourenço Guzmão, disse que o casal foi detido, baseia-se no mandato do tribunal, por tráfico de pessoas. O agente explicou que o caso descobriu a 4 de outubro, no mercado de Suai, que a vítima com 11 anos foi levada pelos suspeitos. Entretanto, o caso integra-se no primeiro interrogatório, no Tribunal Distrital de Suai. Estes estão, neste momento, na cela da polícia para apresentar ao tribunal. Carlito dos Reis, RTTL.